O sindicato dos petroleiros do Norte Fluminense, dois dos seus diretores, apresentaram uma denúncia grave em que teve uma repercussão na imprensa. A denúncia de que a plataforma 62 da Petrobras, que deve ser lançada ao mar para a produção, para a exploração do petróleo, que fica submarino, ela foi lançada ao mar antes da pronta, completa. Então, para apurar as razões pelas quais a Petrobras fez esse lançamento precoce e imprudente dessa plataforma, é que nós estamos chamando aqui estes diretores, que já, aliás, bateram as cortes do Ministério Público do Trabalho. Mais ainda, dizem eles que essa não é a primeira vez que a Petrobras faz esse tipo de manobra. Uma manobra que tem como objetivo simplesmente aumentar, digamos, de uma maneira fictícia, no papel, o resultado do nosso comércio exterior. Porque essas plataformas, elas são exportadas, sem sair do Brasil, são exportadas por uma subsidiária da Petrobras que fica no exterior. E assim são contabilizadas com exportação. Mas elas voltam também no papel para o Brasil para operarem aqui a nossa plataforma continental. Então, além de tudo, trata-se de uma manobra para maquiar os resultados que são muito, muito decepcionantes no comércio exterior brasileiro.